Na manhã da terça-feira do dia 21 de março, ocorreu uma reunião da comissão que leva o nome de Simplício Dias da Silva no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Em pauta, a reforma do sobrado de Simplício Dias. Claudiana Cruz dos Anjos, superintendente do IFAM, revela detalhes da reunião. Essa é a primeira reunião da comissão de patrimônio que vai tratar do Museu Simplício Dias. O prédio, a casa Simplício Dias, está sendo restaurada com o objetivo de lá ser instalado o Museu Simplício Dias. Então, juntamente com a prefeitura, já entendeu, deveria formar uma comissão local para discutir as questões relacionadas ao museu e constituí-lo de fato. O que está colocado é o Museu Simplício Dias, o prédio foi desapropriado para funcionar o Museu Simplício Dias, a biblioteca com o acervo do Chagas Rodrigues e o escritório técnico do IFAM. Existe alguma data para a inauguração? Olha, não foi marcada uma data. A previsão de entrega da obra é maio, junho. Então, nós estamos nos programando e propondo que isso seja entregue à população em julho desse ano. Então, essa comissão também vai discutir como que vai ser feita a entrega e a abertura desse espaço ao rumo. Claudiana ainda falou dos trabalhos realizados na Casa Grande. Esse prédio, ao longo do tempo, passou por algumas intervenções. Então, foram modificados alguns espaços ou acrescidos outros que, na verdade, descaracterizavam aquele espaço, aquele prédio como um sobrado do século XVIII, século XIX. Então, esses elementos novos foram retirados para dar realmente a leitura que aquele prédio merece. Então, o que foi substituído foram banheiros, escada, elementos que estavam em péssimo estado de conservação e que, na verdade, estavam descaracterizando o interior do prédio. A Secretaria de Cultura está incluída nesta comissão, sendo o canal entre IFAM e Prefeitura de Parnaíba. Isso, a comissão de pesquisa da Simplício Dias está constituída de sete pessoas. E, entre essas sete pessoas, tem dois membros da Secretaria de Cultura. E essas duas pessoas vão estar mediando esse trabalho e trabalhando na logística, da possibilidade de tudo aquilo que deve fazer com que aconteça a pesquisa de fato. Toda a logística é necessária para que a pesquisa se desenvolva. Então, esses dois membros vão estar principalmente com esse cúnio de trabalho mediador para os pesquisadores. Próximo dia será quinta-feira de manhã, na Secretaria de Cultura, aliás, à tarde, na Secretaria de Cultura, às três horas, para começar a elaborar o plano de trabalho dessa pesquisa. É um trabalho concomitante com o da própria Secretaria de Cultura, que vai estar fazendo também já toda a articulação para a inauguração da Casa Grande, que está prevista em julho. Legenda Adriana Zanotto